E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E estamos aqui hoje para fazer o vídeo review do The Sims 4 Truques de Tricô! Eu tô muito animada com essa coleção de objetos que será lançada amanhã no dia 28 de julho de 2020. Este vídeo está sendo gravado graças a EA Game Changers, que é parceira aqui do canal. Muito obrigada a EA pela oportunidade, né? Estou gravando aqui com antecedência pra vocês. Mas então vamos lá! Olá, este é o The Sims 4 Truques de Tricô, coleção de objetos! Prepare as agulhas, prepare-se para balançar e compre online o Plopsy, com o Plopsy. Com uma cesta de fio de lã, todos os Sims de crianças a idosos podem praticar o seu novo passatempo preferido. Faça as roupas de tricô para toda a família ou crie decorações como suporte de plantas, tapetes e até brinquedos para crianças. Sente-se em uma das quatro novas cadeiras de balanços para relaxar, tricotar, cochilar ou ler um livro. Sims e idosos também têm a nova interação de relembrar. Lembre-se dos dias da juventude com todo o conforto, não importa quais sejam as lembranças. Quanto mais você tricotar, mais você vai poder ganhar no Plopsy, o novo mercado online para produtos artesanais. Compre ou venda meias, suéteres, pinturas e projetos de carpintaria por uma pequena taxa... Taxa, taxa, você fará a venda perfeita e terá o maior lucro. Então a gente, além dos tricôzinhos, a gente vai poder vender também pinturas e projetos da mesa de carpintaria, o que é muito, muito legal. Podia dar para colocar também os arranjos de flores, as velas e tal. Eu espero que dê para colocar, não fala aqui, mas eu espero que dê. Então partiu, gente. Partiu. Olhar tudo que vem nessa coleção. Então vamos começar olhando aqui no Criar um Sim, que é o nosso famoso CAS. Aqui já veio para a gente uma nova aspiração aqui na parte de criatividade, que é a aspiração Senhora do Tricô. Este sim tem lã correndo em suas veias e nada poderá impedir a sua missão de criar os itens de tricô perfeitos. Então a gente tem uma aspiração nova para os Sims, o que é muito, muito legal. Não veio nenhuma, aliás, nenhum traço novo para os nossos Sims, infelizmente. Poderia ter vindo aí algum traço de crochê, de tricô, alguma coisa assim, mas não veio nada. Mas está tudo certo. Aqui na parte de cima vieram oito itens novos, oito blusas novas, tanto femininas quanto masculinas. Vou mostrar os dois gêneros aqui para vocês de uma vez só, beleza? Então veio primeiro este casacão aqui de tricô, coisa mais lindinha de se ver. E temos ele aqui, ó, em várias cores também bem legais, que mudam também as cores da blusa de baixo, né? Que é muito, muito legal. Esse daqui, esse item mais um desses, eu acho que esse daqui está como se fosse masculino, mas a gente pode usar em qualquer sim, tá bom? Então veio mais essa blusinha aqui de tricô, coisa mais bonitinha, gente. Ah, eu achei muito fofa. Tem também de várias cores, ó, cores sólidas e cores coloridas. Olha essa daqui, isso não é a cara da Dona Málica? É a cara da Dona Málica, que inclusive estou fazendo lives de aloha com a Dona Málica, o Caião, lá na Twitch. Se você ainda não me segue por lá, o link está na descrição para você me seguir. O link está como lives incríveis. Me segue lá na Twitch, que a gente está fazendo live lá toda semana. Aliás, eu estou fazendo live de segunda a sexta por lá, na verdade. E The Sims 4 também está rolando por lá, então já me segue. Voltando aqui, temos várias blusinhas. Aliás, várias cores dessa blusinha. E eu gostei muito, achei muito fofa. Essa blusinha aqui, já tem uma no jogo, que é nesse estilo, né? Eu não sei dizer se é do jogo base, eu acredito que seja. Que é nesse estilinho aqui, que também é bem bonitinha, mas está de boa. E aqui a gente tem algumas cores dela e muda também as cores das florzinhas, que são muito bonitinhas. E vem aqui também no colarinho. Colarinho que chama? Bem bonitinha essa blusinha, bem simples, bem de boa. Aqui temos mais um casaco de tricô, olha só. Bem bonito, que também está na área masculina. Temos essas três, esses três modelos, tá? E o feminino seria esses cinco modelos aqui, beleza? Mas aí a gente pode usar em quem a gente quiser, porque o The Sims é nosso, não é mesmo? Então a gente tem esse daqui, que também tem várias cores, bem bonitas. Tem esse daqui, esse casacão com gorro, com tudo, que é do louco, maluco por tricô, que é muito legal. Bem legal mesmo, engraçado, né? Ele só tem essa cor. Esse daqui é também um suéter muito lindo, que é bloqueado e requer o nível 5 na habilidade tricô, pra você criar. Então você vai fazer esse casaco para os seus Sims, o que eu achei sensacional, que a gente vai ter níveis ali pra desbloquear do passatempo do nosso Sim. Isso é muito, muito bacana. E eu gostei bastante. Esse daqui, a gente tem também algumas cores, mas também são desbloqueáveis com o nível 9 da habilidade tricô. Mas a gente já consegue ver aqui que é muito bonito um suéter com um cachecol e tem uma camisa por baixo, né? Bem legal. Atrás ele é assim. Esse daqui eu acho que eu não mostrei atrás, né? Olha só. Se bem que dá pra ver ali no espelho. E esse daqui também é desbloqueável na carreira, aliás, no nível 9 da habilidade tricô, que também é um casaco com um cachecol, que também é muito, muito bonito, né? A gente não consegue nem olhar as cores aqui, infelizmente. Mas muito legal isso de desbloquear os itens com os níveis de tricô. Então vai fazer a gente fazer muito mais tricô, fazer muito mais as atividades do jogo. Eu achei isso muito legal. Passando pra parte de corpo inteiro, nós temos também uma, aliás, um traje de corpo inteiro, que seria este daqui, feminino, né? Vamos dizer assim, que é com uma saia. Aliás, não é uma saia, é um vestido que vem com este casaco. Vestido de tricô com um casaco de tricô por cima também. E ele também é desbloqueável a partir do nível 5 da habilidade de tricô. Aqui abaixo temos as partes de baixo. Vamos dar uma olhada que vieram duas calças novas, olha só. Veio essa calça aqui com pedrarias costuradas nela. Então ela tem algumas cores, ó. É uma calça jeans dobradinha ali no calcanhar, ali na panturrilha, né? Bem bonitinha também. Eu gostei bastante do estilo dela. É uma calça de meia... como é que diz? Não é de cos alto, é um cos médio. Eu gosto dessa altura de cos até o umbigo, assim, acho legal. E veio essa daqui que é a mesma calça, porém, sem as pedras costuradas nela, né? Sem ser cravejada de pedras. Então, bem bonitinha também, sem as pedras. Olha só. Gostei bastante dessa calça. Achei ela muito bonita. A altura dela tá ideal. O cinto tá com umas cores bonitas também. Não tem aquele cinto escolafobético. A dobra ali de baixo também tá bem legal. Eu gostei bastante dessa calça. Sobre acessórios, vieram três meias novas, que são muito legais. Então, veio essa meia aqui super colorida. Deixa eu tirar a calça pra gente conseguir ver direitinho. Ó, veio essa meia aqui toda colorida de tricô. Ela também é desbloqueável a partir do nível 2 da habilidade de tricô. Então, a gente vai poder fazer essa meia. Não é só colocar no cast. Aqui, veio essa meia aqui soquete, que também é desbloqueável no nível 2 de tricô. Que também é bem bonitinha. Eu gostei bastante dessa meia, desse estilo de meia. Eu só uso meia assim, na real. E aqui, a meia mais longa, que também é muito, muito legal. Que também é desbloqueável a partir do nível 2 da habilidade de tricô. Vindo aqui para a parte de sapatos, nós temos essa botinha linda. Com o detalhe de tricô ali em cima. Gente, olha o tanto que essa bota é bonitinha. Eu gostei muito dessa bota. Eu achei ela muito linda. E ela tem também aqui, ó, algumas cores bem, bem legais. Eu gostei bastante, 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 bastante dessa bota. E para os sims, jovens, adolescentes, adultos e idosos, vieram uns cabelos também. Então, veio este cabelo aqui, que é muito bonito. Então, várias cores, né, que a gente pode utilizar, como todos os cabelos do jogo. Muito lindo esse penteado. Eu achei ele sensacional. Olha só, esse com o grisalho ali, ficou muito bonito. Olha que lindo. Todo, né, bonitão. Gostei bastante. Veio esse daqui também. Que é mais para os jovens, eu acho, né. Nunca vi nenhum idoso com cabelo assim. Mas está bem legal também. Vendo com as outras cores, ele também fica bonito. E muda ali o estilo das presilhas, né, que tem no cabelo. Aliás, as cores das presilhas. Certo? Veio este daqui, que é um griso. Que dá para usar aqui com várias cores e sempre vai ficar grisalho. Esse daqui fica mais grisalho ainda, né, gente. Todo para trás, assim. Todo no gel, todo showed. E olha só os coloridos, como é que ficam. Esse rosa aqui, ó. Fica com a raiz azul, né. O azul Tiffany. Muito legal. Muito legal mesmo. Gostei. Veio esse daqui também, que é mais de ladinho, né. Um cabelo para o lado. Que eu também achei muito bonito. Vou usar aqui as cores, né. Vou dar uma olhada em algumas cores para ver como é que fica. Bem legal, bem legal. E veio este último, não menos importante, que é o mesmo desse, porém sem a raiz de cor diferente. Para os bebês vieram dois visuais de corpo inteiro. Veio esse body aqui, muito fofinho para os bebezinhos. Que é desbloqueável a partir do nível 8 na habilidade de tricô. Beleza? E veio esse vestidinho aqui também, que é muito, muito fofinho. Que ele dá para colocar pelo Cass. Não precisa desbloquear. Então ele é muito, muito fofo, muito bonitinho. Para a cabecinha dos nossos bebezinhos não veio nenhum cabelo. Mas veio este gorrinho aqui, super fofinho. Que é desbloqueado a partir do nível 1 da habilidade de tricô. Beleza? Mas é muito fofinho esse gorro de ursinho. Eu gostei bastante, achei uma graça. E agora em se tratando de crianças. Nas partes de cima aqui, veio uma blusa de tricô para as crianças. Vamos olhar aqui mais de pertinho, olha só. Que é bem bonitinho, é um suéter, né? Que ele é desbloqueado a partir do nível 5 da habilidade de tricô. Aqui no corpo inteiro veio este vestido. Que ele tem algumas cores já desbloqueadas todas para a gente, olha só. Aqui temos as mesmas meias que a gente tem para os adultos. A gente tem para as crianças, que são desbloqueáveis. Certo? A partir do nível 2 da habilidade de tricô. Veio a mesma bota dos adultos, veio para as crianças também. Então a mesma coisa. Vieram 4 estilos de cabelos novos, que são os mesmos cabelos dos adultos. Porém, para as crianças e sem a opção do cabelo grisalho, né? Então veio aqui os mesmos penteados para as crianças, ó. Os mesmos, iguais, iguaizinhos. Os mesmos penteados para as crianças que tinham nos adultos. Então, né? Quem que faz dread em uma criança, eu não sei, mas, né? Vai que tem alguém que faz. Então esses foram os itens que vieram no Quesa aqui do 304 Truques de Tricô. Coleção de objetos. Agora, nós vamos lá para o modo construção, para a gente ver todos os itens que vieram na coleção. Começando aqui pelas cadeiras de balanço, né? Que lá no começo do vídeo já foi falado que vieram 4 cadeiras. Então veio essa daqui, a cadeira sem nenhum braço. Olha só, ela é muito bonitinha, muito fofinha. E ela vem com 9 cores. Então, bem legal. Dá para fazer decoração em todos os cômodos diferentes aí da sua casa. A segunda cadeira é a cadeira de balanço da criação extra confortável sem braços. Essa daqui, ó, a cadeira de balanço sem braços. E essa é extra confortável porque ela tem aqui a sua almofadinha para a gente sentar. Então, bem bonitinha, ó, amarradinha ali atrás, bem bonitinha mesmo. E ela tem também 9 cores aqui combinando com as suas almofadinhas. Então, bem fofinha. Eu gostei bastante dessa cadeirinha também. A próxima é a cadeira de balanço da criação, que ela vem com os braços, né? Que as outras não tem. Então, essa daqui já tem os braços. E são também as mesmas 9 cores ali que a gente já tinha visto. E a última, não menos importante, é a cadeira de balanço com braços e com a almofada. Então, nada mais é do que dois modelos de cadeiras aqui para a gente. Beleza? Então, aqui também as 9 cores que veio na cadeira com o negocinho ali, almofadinho de cor diferente. Ainda se tratando de conforto, veio a cadeira da criação, que é uma poltrona. Se você faz tricô, crochê, bordados ou artesanato com lã, essa cadeira é o lugar perfeito para o seu traseirinho. Então, aqui é uma poltroninha nova. São 12 cores diferentes aqui para essa poltrona. E as almofadas, a almofada dessa poltrona tem umas estampas muito bonitas. Eu gostei muito dessa poltrona, achei ela chique, é rézima. Gostei de verdade mesmo dela. E para combinar com ela, veio uma namoradeira, que é aquele sofá de dois lugares. Que a gente pode ver também as mesmas cores com duas almofadas de tricô. Que são muito bonitinhas, olha só. Que também mudam as cores ali conforme você muda a cor do sofá. Eu gostei bastante também, achei super linda essa namoradeira com essas almofadinhas de tricô. Eu gostei bastante. Agora, falando da parte de superfícies, a gente tem a mesa de corredor delícia de artesanato. Que seria nada mais, nada menos do que um aparador. Então, bem bonitinho para você colocar as suas coisas ali em cima e tudo mais. Bem bonitinho mesmo. E tem algumas cores. A gente tem uma escrivaninha também, que conta também com 16 cores diferentes para combinar ali com o aparador. Então, muito lindas, muito lindas. Olha essa toda branca, que coisa mais linda com as lãs ali do lado. Eu gostei bastante, achei muito fofo os detalhes das lãs, das linhas, dos barbantes, todos ali. Eu gostei. Temos uma outra escrivaninha também, que é uma escrivaninha um pouco maior, olha só. Que vem com os itens ali. É na parte ali de cima, né? Fizeram uma prateleira bem grande nessa escrivaninha. Então, tem tecidos, linhas, botões, barbantes. Muito legal para fazer o nosso artesanato, né? Sentadinha aqui. O que eu acharia uma coisa muito, muito, muito sensacional é eles colocarem para a gente uma máquina de costura para a gente colocar nessa mesa. Gente, ia ser sensacional. Porque olha que coisa mais lindinha essa mesa. Eu achei muito fofa. Muito fofa. Muito, muito fofa. E para quem acompanha aqui o canal, eu achei essa mesa a cara e o focinho da dona Jennifer. Dona Jennifer ia amar fazer suas costuras nessa mesa. Mas aqui, então, temos alguns itens de parede. Vou passar para essa prateleira aqui, que eu acho que ela não é de parede, né? Não é. E aí, daqui a pouco, eu mostro de parede para vocês. Mas tem esse também, que eu acho que também ia ser legal de colocar a máquina de costura, né? Que tem algumas estampas ali atrás, né? Alguns papéis de parede, vamos dizer assim. De botões, de chevron e de madeira. Então, olha que linda essa prateleira, mano. Tá muito linda essa estantezinha. Que tem algumas fitas de setinha ali. Muito linda, muito linda essa estante. Eu achei muito sensacional. Veio essa prateleira de casinha. Muito fofinha, olha só. Com algumas cores também. Bem legal. Tem ela inteira. Tem ela pintada somente o fundo. Tem ela de madeira. Então, gostei bastante. Veio o nicho da pintura. Então, são itens de pintura, olha só. Tem também algumas cores, algumas estampas pintadas na grade. Então, gostei muito. Achei muito lindo. Muito lindo mesmo. Veio esse nichozinho aqui. Esse negocinho de vazinhos coloridos com crochêzinho. Olha só, gente. Que coisa fofa. Tá muito fofo todos esses itens. Gostei bastante desse também. E essa coleção de bordados. Com o item que eu falei pra vocês que usa pra fazer bordado. Que também é bem legal. Tem pra quartinho de criança. Tem pra um lugarzinho mais tumblr. Muito fofo. Ele veio com 11 cores diferentes. Então, tá bem legal. Veio o painel perfurado. Que dá pra colocar de um tudo aqui em cima desse negócio. Olha, tem até cola quente, gente. Negocinho de cola quente ali. Muitos barbantes, botões, tintas, tecidos, agendas, canetas, lápis. Tudo que você pensar tem nesse painel. E ele também tem estampas diferentes, além das cores. Gente, achei lindo demais isso daqui. E de parede é isso. Agora, vou colocar aqui em cima desses... Dessas cômodas, desses aparadores. Vou colocar aqui o tear de mesa. Olha só que lindo esse tear. Ele também tem algumas cores. 12 cores diferentes. Olha que lindo. A cajuzeira que falou pra vocês, né? No vídeo passado sobre o truque de tricô. Que eu sei fazer tear. Eu gosto muito de usar tear pra fazer cachecol e tal. Tapete. Então, é muito, muito legal. Aqui de mesa também tem o almanac de tricô. Que seria um livro. Nada mais é do que um livro. Olha só. Onde a gente pode aprender mais sobre o tricô. E tem algumas linhas também. Tesouro e tudo mais. Com 15 cores diferentes. Então, assim, tá muito, muito lindo também. Este item de decoração. Temos uma bola de lã decorativa. Olha só. Com algumas cores também. Bem bonitinha. Quinze cores diferentes. Além da bola de lã. A gente tem a cesta de fio de lã completa. Então, dá pra colocar ela em cima aqui. Das mesas e tal. Se a gente quiser. Beleza. E dá pra colocar no chão também. E ela vem 12 cores diferentes. Então, tem ali as agulhas de tricô e tudo mais. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Esse cesto aqui cheio de lãs. E tem também a cesta de fio de lãs para iniciantes. Esse daqui, então, seria uma lã completa para as pessoas profissionais. E aqui, a iniciante. E por último, não menos importante, temos o carrinho de artesanato. Você consegue. Que também tem vários itens. Tem botões. Tem linhas. Lãs. Tem caixas que devem ter mais lãs lá dentro. Então, muito, muito, muito legal esse carrinho também. Achei bem bacana a ideia do carrinho aqui pro jogo. Aqui no modo construção veio apenas essa porta. Que é muito linda. Olha só. Ela vem com essas florzinhas. E ela tem algumas cores. Vamos ver quantas. Ela vem com 12 cores diferentes. E é muito linda, gente. Muito linda essa porta. Eu amei. Que só o batente dela fica branco o tempo todo. Não muda de cor e muda só a porta. Eu gostei muito disso. E essas florzinhas aqui dão todo um charme especial pra porta. Eu gostei bastante também. Mas a gente sabe que tem itens escondidos dentro dos pacotes. De tudo aqui do jogo. Então, coloquei aqui o Show Hidden Objects pra gente. Que é o cheat onde mostra os itens ocultos dentro do jogo. Pra gente olhar tudo o que veio. Olha só. Veio muito mais itens, gente. Tem muita, muita, muita coisa. Que a gente pode estar olhando. Que os nossos Sims podem fazer tricotando. Então, vou colocar todos eles aqui pra vocês. E aí eu mostro tudo de uma vez. Pronto. Já coloquei os 120 objetos do Show Hidden Objects. Que são os itens escondidos, né? São os itens que os nossos Sims podem criar com suas próprias mãozinhas aqui no jogo. Então, vou começar mostrando as plantinhas feitas com macramê. Que são as plantinhas pendentes de teto, gente. Olha que coisa linda. Tem pra todas as alturas de paredes. Então, desde a altura 3 até a altura 1. Você pode ter aqui a sua plantinha penduradinha com um macramê. Gente, olha que coisa linda. Então, aqui tem todas as cores disponíveis do jogo. Desde a altura 1 até a altura 3 das paredes. Então, assim, é uma mais linda do que a outra. São quatro estilos de macramê diferentes. E eles são muito lindos. E eu gostei de todos eles. Olha esse daqui com suculenta. Muito fofo. Esse daqui também com as suculentas pequenininhas. Com os vasinhos quadradinhos. E tem esse daqui com a plantinha maior. Então, muito lindos todos os macramês. Que a gente vai poder fazer com os nossos Sims. E vindo pra esse lado são os outros objetos. Começando aqui, então, pelas caixas novas de correio. Temos todas essas cores aqui que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos. Que são muito bonitinhas as caixinhas de correio. Eu gostei bastante. Achei elas muito, muito fofinhas. Aqui a gente tem os brinquedos pras crianças, pros bebês brincarem. Então, tem ursinho, tem tartaruga, tem polvo, tem a Dona Morte. Presta atenção que tem a Dona Morte. Pros nossos pequeninos brincarem. E tem os bonequinhos do Unravel. Tem o Yarn, gente. O Yarn é muito fofo. Muito fofo. É um bonequinho feito de lã, enroladinho, assim. Que tem num jogo da EA. Que chama Unravel. Que se você não conhece, é muito, muito legal. Que cata memórias e tudo mais. É muito, muito legal esse jogo. E esse é o Yarn. Que ele é um Yarn de brinquedo pros nossos pequeninos Sims. E eu gostei muito deles terem colocado essa referência dentro do jogo. Aqui atrás vocês conseguem ver também os tapetes que a gente pode fazer no jogo. Eu coloquei dois tapetes iguais aqui. Eu não sei porquê. Mas são quatro cores. Aliás, cinco cores de tapetes que a gente pode fazer de tricô. Que eu gostei bastante também. Achei todos muito bonitinhos. Eles ocupam seis quadradinhos ali do espaço. Beleza? Aqui a gente vê os puffs que eles fazem também. Puff perfeito. Tem também todas essas cores, né? Que são bem legais. Desde a mais neutra até a mais colorida. Muito, muito bacana. E por último e não menos importante. Temos aqui a lhama. Cacto e lhama. O par perfeito. E o cacto criativo. Que é tudo feito aqui de tricô e crochê e tudo mais. Eu achei muito fofas essas lhamas. E também esse cacto. Eu achei a coisa mais lindinha de se ver. E olha só. Já estou com os meus sims por aqui. Ela já está sentada aqui no puff. E esse puff dá pra gente se sentar, colocar no inventário, doar o puff perfeito para caridade. E dá pra anunciar no Plopsy. Que custa 10 simoleons pra gente anunciar ele lá no site. Vamos dar uma olhada de como que é. Aliás, ela já anunciou ele. Já sumiu. Acho que a gente veio aqui no celular. Aqui ó. Na parte de família grupo. A gente pode ver aqui ó. Navegar no Plopsy. Que é uma lojinha. Onde a gente pode comprar as coisas. Aqui a gente já consegue ver que tem macacão para os recém-nascidos também. Certo? Que a gente pode fazer para os recém-nascidos. Tem roupas também que a gente pode fazer. Um suéter novo infantil e tudo mais. E vela moldada. Então sim dá pra colocar velas pra vender aqui no Plopsy. O que é muito, muito legal. Então aqui ela pode comprar itens do Plopsy. E tal. Eu não sei aonde que eu posso ver os itens que ela coloca pra vender no Plopsy. Então não sei como é que é isso. Vou descobrir junto com vocês depois. Temos aqui os tapetes também. Ela não tem ação com os tapetes. Aqui, deixa eu dar uma olhada ó. Ela pode doar o cacto. Anunciar ele no Plopsy também. Aliás, a lhama, o cacto, a mesma coisa. Os brinquedos, deixa eu dar uma olhada. A mesma coisa, ela pode anunciar ou fazer uma doação. A criança pode ver e brincar. Aliás, ver e colocar no inventário, ver e colocar no inventário. O yarn, ela pode brincar com emoção ou brincar. O urso, ela pode brincar, também brincar com emoção. E a dona morte também. Esses maiores aqui, é que só dá pra ela colocar no inventário. Mas bem tranquilo, bem de boa. E aqui, ele vai brincar com emoção ali. Refazendo ali as suas lembranças, o que é bem legal. Aqui é a caixa de correio. Tem as mesmas ações. Mostrar informações de conta ou pagar contas. Bem normal. Aqui nas cestas, a gente pode tricotar ou colocar no inventário. Mas pro sim usar pra tricotar, ele tem que estar no inventário. Eu vou colocar um no inventário da criança. E o outro no inventário aqui do vovô. Pra eles fazerem. Então, vamos ver aqui. Nas cadeiras de balanço, a gente consegue balançar com cadeira de balanço. Balançar, tricotar gorros ou sentar. Eu vou colocar a criança pra tricotar um gorro. O vovô, eu vou colocar ele aqui. Ele pode balançar, sentar-se, sentar-se, bater papo, tricotar gorros, relembrar e tirar um cochilo. Eu vou colocar ele pra relembrar. E ela, se eu colocar ela pra ficar aqui, ela só vai balançar e sentar. Porque ela não tem a cesta de lãs dentro do inventário. Ela precisa dessa cesta pra poder fazer as coisas. Mas aqui a gente já consegue ver o nosso querido fazendo o seu tricô. Iniciando ali o seu tricô. Que é bem legal, né, gente? A ação ali deles com as abrilhas. Eu gostei bastante. Achei bem fofinho. Não sei se ele se machuca. A lã tá aparecendo outra cor ali agora. E vai aumentando até que rápido, né? Não é muito demorada a ação, não. Até que aumenta rápido ali o item que ele tá tricotando. Achei bem legal. Ele tá aqui agora, ó, relembrando os seus tempos de escola. Relembrando dele brincando com o seu cachorrinho. Que é bem legal. Relembrando um sundae que ele tomou e que ele gostou muito. Então ele tá tendo ali as suas memórias. Que é bem legal. Relembrando, assim, a sua pescaria. E aqui na parte de macrameias, de vasos com macrameias. A gente pode também anunciar no Plopsy. Doar suporte para a caridade. A gente pode fazer doação. Eu não sei se isso vai aumentar em alguma coisa nela. Na personalidade dela ou algo assim. Eu acho que seria legal se aumentasse, se melhorasse. Mas ela simplesmente colocou pra doação. Mas, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de review. Mostrando tudo que veio na coleção de objetos. Truque de tricô. Eu tô muito feliz com essa coleção de objetos. Eu gostei bastante de tudo que veio por aqui. De verdade, eu gostei muito dos itens. Vocês sabem que eu sou a louca do crochê. Tem crochê pra todo lado nessa casa. E eu gosto muito dessas coisas. E eu, com certeza, vou utilizar bastante essa coleção de objetos com os meus sims. Mas é isso. Então, não esquece de avaliar esse vídeo clicando muito em gostei. Se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja um inscrito ou um inscrito. De comentar aqui abaixo o que vocês acharam dessa coleção de objetos. Qual objeto dessa coleção vocês mais gostaram. Comenta tudo aqui abaixo pra mim. E se você chegou até o fim desse vídeo. Comente desses quatro truques de tricô. Que eu vou deixar um coração pra você no seu comentário. Tá bom? É isso, então. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!